São cinco passos para você vencer a soneca. O primeiro passo é setar a intenção na noite anterior. O segundo passo é colocar o seu alarme fora do quarto. O próprio autor, na entrevista que eu vi dele, ele falou que esse era o passo mais importante para ele, que funcionava muito para ele, e era um dos mais importantes que as pessoas que tinham contato com ele falavam. Essa dica aqui era a mais importante. Eu confesso que eu não faço, mas até deveria... Bom, vamos lá. Fica aqui então de desafio para mim, colocar o meu celular fora do quarto. O autor, ele coloca no banheiro o celular. Legal, legal. É que o legal de a gente falar isso, né, Rafael, porque o Rafael é um cara que é bem regrado, né? Quem conhece sabe que o Rafael é um cara que tem uma conduta certa, uma disciplina, né? Que é um cara bem disciplinado, porque sim, ele já vem estudando isso faz tempo. Mas é legal falar do livro, por quê? Porque quem lê o livro, ele já quer botar tudo em prática. E realmente, no começo é muito difícil. Eu era acostumado a acordar, tipo, às vezes nove, dez horas e mudei esse hábito, né? E sim, no começo, para mim, era muito difícil eu ter que acordar, porque a primeira coisa, porque o celular está do lado, é fácil de eu pegar e desligar e voltar a dormir, né? Então, ele botando o celular longe, né, ele já, tipo, eu tenho que me levantar, eu tenho que sair da cama. Só de sair da cama, cara, já é uma vitória, entendeu? Tu já sai da cama e já está de pé. Se tu já está de pé, já saiu da cama e já... Uma ferramenta que um dos professores de coach, né, o Jerônimo, ele fala muito sobre isso, né, em tornar o fácil difícil e o difícil fácil. Então, seria, né, qual é o fácil? O fácil é ficar na cama. Então, torna ele difícil, né, porque o fácil já está ali, é ficar na cama. Então, vou tornar ele difícil. E é difícil eu ficar na cama? O que eu tenho que fazer para ele ficar difícil? Ah, vou ter que botar o celular longe. Então, vou ter que levantar e ir até lá e pegar. Perfeito, perfeito. Show de bola. Mas, então, o segundo passo é colocar o alarme fora do quarto para que você tenha que levantar para desligar aquela porra daquele alarme que está tocando. Você quer dormir lá de boa, mas o alarme está fora, tem que ir lá pegar. O terceiro passo é escovar os dentes. Escovar os dentes para já limpar a boca, que a gente fica com o hálito de dragão, de leão, né? Vai dar um beijinho na namorada e já... Então, esse aqui é o terceiro passo. Terceiro passo, que é escovar os dentes. O quarto passo é tomar um copo de água bem cheio. Por que desse passo? Porque a gente fica desidratado. A gente passa ali seis, sete, oito horas dormindo. E aí o corpo desidrata e toma um copo de água para hidratar o corpo. E o último passo aqui é tomar um banho, que pode ser gelado ou não. Eu vou falar bastante aqui, Diego, no canal sobre banho gelado, que é uma prática que eu faço e que eu acho bem bacana trazer mais informações sobre esse assunto para quem não sabe nada ainda. Porque eu acredito que é bem... tem vários benefícios muito legais. Muitos. Só de sair da sua zona de conforto já é um bairro no benefício, né? Sim, perfeito, perfeito. Mas tem vários benefícios que são dos químicos que a gente libera. Isso para outro vídeo. O Rafael vai se empolgar aqui. É isso aí. A gente vai se empolgando aqui. Mas então, tomar um banho, que pode ser gelado ou não, ou se vestir para fazer um exercício físico. Porque um dos hábitos que a gente vai falar aqui são seis hábitos mais importantes no livro que ele passa. E a gente já está aqui há mais de 20 minutos de vídeo, não falou ainda. Mas fica com a gente que vai vir. Mas um dos hábitos, então, é fazer exercício físico. Então, ou tu toma um banho, ou se já tivesse para fazer o exercício físico. Exato. É, o que faz a gente acelerar nosso cérebro, mandar oxigênio mais para o nosso cérebro, né? E realmente, quem faz isso fica à frente do outro pessoal. O exercício físico. É, quem não faz isso, eu considero o pessoal estar um passo atrás de mim. E tu tem que saber onde tu quer chegar. E o porquê que tu vai fazer isso? Por que eu tenho que acordar mais cedo? Sim. Qual o teu objetivo? Tem uma motivação. Porque se tu não tem um objetivo, cara, isso pode até começar, mas isso vai ficar para trás. Porque tu não... Como diz o gato, eu gosto muito do gato da Alice no País das Maravilhas, né? Onde a Alice está chegando e o gato está no meio de duas ruas e o gato... Alice pergunta para o gato... Qual que é o caminho? Qual o caminho? E daí o gato pergunta para ela... Para onde tu quer ir? Para onde é que você quer ir? E ela, não. Não sei. Não sei. Ah, então se tu não sabe para onde tu quer ir... Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, né? E isso é uma base de sacada. Então, antes de tu começar, tu tem que ter um objetivo. Por que eu vou realmente acordar mais cedo? Sim, sim. Por que eu vou me exercitar? Qual que é o teu objetivo de acordar mais cedo? Ah, meu objetivo é... Como eu falei, né? Para mim é ter sucesso, né? O que é o sucesso para mim? O sucesso para mim é realmente eu poder dar o melhor para minha filha, né? É eu ter uma vida estável. É um dia eu poder acordar às oito horas, né? Eu acordo mais cedo, mas um dia... Eu acho que é um sonho de vida eu ter o meu negócio, eu poder ajudar outras pessoas, né? Ser referência, ser autoridade em um assunto. E é isso que eu venho procurando. Por isso que eu realmente acordo. E aí tu acorda mais cedo para ler sobre assuntos que tu gosta? Sim. Para fazer exercício físico e já começar o dia bem? Sim, com certeza. Isso me bota... Legal, tu não fica só acordado sem fazer nada? Não, não. Eu realmente eu tenho uma rotina, né? Que eu falo que é a rotina que vai me gerar o... O sucesso. O sucesso. Tá.